O que é hoje? 2 dias Boa, hein? Boa, né? Vocês podem dizer que era um 16 que está na escola? 7h30 E sai que hora? 11h30 Aí vocês se meridam na escola Mas almoçam na escola também, não? Não Almoçam em casa com os pais Ninguém estuda tarde aqui na escola Nem em outro lugar Não, né? Almoço em casa, né? Outra coisa que eu estou vendo aqui Que a sala de vocês está muito carente, né? Não temos forro, né? Em primeiro lugar não temos forro Não temos ventilador Porque não está funcionando O vídeo do outro lado foi feito Desse lado aqui não E estou vendo também Ventilador só está tendo um Não tem forro A gente está só fazendo uma visita Para a gente pedir isso novamente É um trabalho nosso que nós temos que fazer Assim como nós estamos visitando o urbano Vamos visitar todas as colégias Vamos visitar todos os postos de saúde Porque é um serviço público do nosso município Nós somos o defensor do povo Então só estamos fazendo o nosso trabalho Onde a gente achar que tem melhorado Vamos pedir para o prefeito melhorar Porque nós não podemos obrigar ele Ou fazer sem ter Não Agora pedir e fazer nossa parte E nós vamos, né? Vamos abrir para melhorar Sim, sim, sim Para começar de portas abertas É exatamente o que nós estamos fazendo Nós estamos vendo que precisa Que é ventilador, forro Ele só vai melhorar e ajudar Exatamente o trabalho que a gente quer Que seja feito E se a gente não vir aqui ver Como é que nós vamos cobrar Como é que vamos falar o que com o prefeito Como é que vamos exigir Amém